Beleza galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo Estarei mostrando a vocês aqui todos os acessórios da Sony Através desse game Astro Bot Playroom Esse game ele vem juntamente com o PlayStation 5 Qualquer um deles que você comprar, seja o FED ou o SNIN Qualquer modelo, ele vem na memória do seu SSD Eu já fiz muita coisa nesse jogo, já peguei quase todos os colecionáveis do game É exatamente isso que estarei fazendo Porque eu achei muito interessante, já que um desses colecionáveis Um desses conjuntos de colecionáveis São todos os acessórios e consoles da Sony E eu completei todos eles Por isso que estou fazendo esse vídeo Porque já que eu tenho todos, estarei falando um pouco de cada um deles E eu também estarei dizendo quais eu tenho e quais não Todos estão ali, todos aqui no estúdio, no laboratório Que maravilha, oh, dá para se divertir bastante com esse game Estarei começando a partir desse ponto Vou falar um por um E o que eu tenho e o que eu não tenho Vamos lá, vou começar com o Memory Card Memory Card de PlayStation 1 Era 8 Mega de memória Agora você vê, é muito bem feito Sony Computer Só que esses acessórios são apenas os acessórios oficiais da Sony Lembrando que tem acessórios de outras empresas E você pode estar usando os consoles da Sony Como algumas pistolas, por exemplo E controles genéricos Que estão com o Memory Card Eu tenho 3 de Memory Card A partir do PlayStation 3 A Sony não fez mais Memory Cards físicos Apenas na memória do HD ou SSD Estão com várias capinhas de CD aqui Ah, esse eu não quero Esse eu quero Vai jogando fora Legal demais Esse é o controle Do PlayStation 1 Esse controle não tem analógico O primeiro controle que a Sony lançou No mercado Eu já tive dele Hoje eu não tenho mais Faz tanto tempo Que eu não lembro mais O que eu fiz Acho que eu vendi Quando estragou O primeiro PlayStation 1 Tinha jogos que precisavam De analógico E você não tinha Nesse caso Esse controle É bem simples Ele é bem leve Diferente do analógico Do DualShock 1 Cinza Eu tenho o DualShock 1 Ou DualShock 1 Só que ele é branco Esse aqui É o cinza Aqui eles não colocaram Os fios Pode ver que não tem fio Mas claro Ele não é sem fio Ele é com fio Ele é bem pesado Ele é mais pesado Que os controles Do PlayStation 2 e 3 E esse é o famoso E nostálgico PlayStation 1 FAT Eu nunca tive Um PlayStation 1 FAT Porque você liga Fecha a tampa Abre a tampa O leitor Botão de reset Tem um botãozinho de reset Abre a tampa E ligar e desligar Fazer entrada para os Memory cards Serial Esse aqui eu nunca usei Esse aqui é pra som Esse aqui tinha o áudio e vídeo O RCA Pra você conectar na TV Esse aqui que é pra som A V Multi Alt E a entrada de energia Cabo de energia Esse aqui eu nunca usei Nunca usei essas entradas Eu só usei O áudio e vídeo O RCA E a entrada Cabo de força Que são os CDs Os CDs De PlayStation 1 Original Eles eram pretos E na época Era só pirataria Os CDs Era tudo Fundo amarelo Ou roxo Nas mídias roxas Opa Calma aí Próximo Mouse Mouse Muita gente não sabe Mas existe sim Um mouse Pra você navegar Ali no menu No Playstation 1 Qual que a gente tinha Eu não conheço Ninguém que já esteja Eu nem sabia que existia Mouse Mas através desse game Eu fiquei sabendo Esse aqui Claro que eu nunca tive Até mouse Os caras fizeram Agora Esse multitap Me faz lembrar Da minha infância Eu lembro Que eu já tive O multitap Aqui é o fio D Igual o fio do controle Normal Pra você jogar Até com 4 jogadores No Playstation 1 Play A, B, C, D Alguns jogos Dá pra você jogar Com 4 Como por exemplo Crash Mesh Crash Race Eu joguei esses jogos Com 4 controles Muito legal Pra jogar esses jogos E eu já tive Só que Eu me desfiz dele Porque ele estragou Acho que eu Limei na feira do muro Não tô lembrado direito Tava funcionando muito bem Até esqueci de fazer isso Que legal O que que eles estão fazendo Embaixo Como assim Que que eu faço Eita, nóis Antes de falar Do Playstation 1 Slim Vou mostrar aqui O Pokestation Eu nunca tive O Pokestation É um acessório Portátil Da Sony Pra você jogar Jogos de minigame A imagem é assim Com quadradinhos Preto e branco O Pokestation Foi lançado em 1999 Anos depois Do lançamento Do Playstation 1 Tem uns botãozinhos Aqui, 5 botões E eu nunca tive Um Pokestation Mas eu lembro Na época Que eu vi na revista Mas não quer me interesse Muito entendo De qualquer maneira É bom Tá mostrando aqui Astro E esse é o Playstation 1 Slim O 1 Slim É meu favorito Eu gosto mais Do Slim Do que o Fat Ele é bem pequeno Deixa eu ligar aqui Fecha a tampa Nesse caso aqui Ele mostra A introdução A vinhetinha Do Playstation 1 Slim Tão épica Ó Que nostalgia É lindo É lindo, né New York Ah Ele é lindo, cara Eu acho muito bonitinho O Slim é mais bonito Na minha opinião De todos os consoles Da Sony Eu tenho ele aqui Já vai fazer mais de 20 anos E funciona Sim Porém A entrada da fonte Que é essa Sentada amarela Que está Com uma contato Aqui O áudio e vídeo Entrada Para cabo de som Aqui Som digital AV multi alt Saída Uma saída Deixa eu Fechar a tampa Ela é uma LCD screen Que você conectava Aqui Comprava E encaixava Para você Poder Transformar O seu Playstation 1 Em um Playstation portátil Sem precisar Do uso Da televisão Então Os botõezinhos Aqui De brilho Brilho contrast Interessante Eu nunca tive Eu nunca tive Também Porque Também era muito Difícil De você achar Na época Esses acessórios Na época Não tinha internet Então Se tornava Ainda mais difícil De você achar Para comprar Então Essa é a área Da primeira geração De consoles Da Sony Mouse Multitap LCD screen A gente Um slim FAT LCD Controle analógico Controle comum E memory cards Vamos para o Playstation 2 A próxima geração Seguinte Aqui está Um CD Fundo azul Que é o original Do Playstation 2 Próximo É o controle Bus Esse controle Bus Ele serve Para jogar Um jogo Chamado Bus É um jogo De quiz Pergunta e resposta Muito desconhecido Eu nunca tive Mas eu li Sobre ele Ele vem Com um fio Que você liga ali Conecta no Playstation 2 É o cabo USB É tipo o show do milhão Que tem 4 respostas Só acerta uma Através das cores Cortar o botãozinha aqui E saber a resposta Muita gente não conhece Nem eu Sabia que existia Esse é o Playstation 2 Sling Acorda O Sling é bem menor Do que o FAT Nossa Nem comparação Eu não tenho ele Entrada para cabo de hate E a entrada Cabo de força Entrada para dois Memory card Dois USB Eu tenho O Playstation 2 Slim Ele não tem a ventoinha Igual O FAT Eu Eu Particularmente Eu gosto mais do FAT No caso do Playstation 2 Grandão Não gosto muito Dos botões dele Ah ele vira esse aqui Ah O single da Sony Eu era viciado De fazer esse aqui Liga Desliga Olha o sonzinho Da entrada Muito lindinho É bonitinho Mas eu prefiro o FAT Aqui está o controle DualShock 2 Tenho 3 originais Do DualShock 2 Controle original Do Playstation 2 Não existe aquele controle Sem analógico Do Playstation 2 Só esse Claro Vai existir de outras cores Mas o preto É o padrão Esse Aqui está o Playstation 2 FAT Eu já tive Ele estragou E não conseguia Marchar para comprar O botão dele Liga e desliga Pode ver que o Zling Não tem Não tem O 2 O FAT Ele tem O botão para desligar E desligar Eu já acho Uma vantagem Tem as mesmas entradas Mas a diferença Que ele tem Esse botão Ele está de pé O Opa Do Playstation 5 Ele foi feito Mais para usar De pé Mas eu usava Deitado E tem uma entrada Aqui para Para USB Duas entradas Assim como o Zling E essa entrada Aqui É para a câmera A câmera do Playstation 2 Duas entradas Memory Card Não liga Dez ligar Galera Esse aqui é o adaptador De cabo de rede Para jogar jogos online Para Playstation 2 Aqui está a entrada De rede Você conectava Lá atrás dele Tinha uma entrada Que você Abria aqui A tampa Aquela tampa Ali em cima E conectava Assim como o HD Também Então esse é um novo recurso Que o Uno Não tinha É o HD externo Que você conectava Ali também Tanto o cabo de rede Como o HD externo Eu não entendo Por que Eles não fizeram Já acoplado Lá dentro Mesmo A entrada de rede Eles colocaram Separado Então eles tinham Que comprar Já que não tem Entrada Para cabo de rede Tinha alguns jogos Na época Como o Os em cima Tio Break Por exemplo Para jogar online Mas poucos tinham internet E os que tinham Não tinham Esse adaptador Era difícil de achar É meu favorito Eu adoro Esse PSG2 Um dia eu vou Comprar ele de novo Memory Card De PSG2 Eu tenho 3 dele também Esse aqui é o microfone Do PSG2 Realmente cara Eu não sei para que Que vai servir Um microfone Do PSG2 É mais para Você ver uns karaokê Ali né Comprar uns deveres De karaokê E ficar cantando Ali Engraçado Aqui está a câmera Do PSG2 É claro Que ela tem um cabo Que você vai ligar O cabo dele aqui Você conecta lá Também não serve Para muita coisa A não ser Para quem quiser Fazer live stream Direto do PSG2 Aí vai usar essa câmera Galera esse aqui é o Multitap Para o PSG2 É igual aquele do 1 lá Do PSG1 Só que a diferença Ó Que isso velho É o tamanho Ele é menor E é preto Tem um cabinho aqui Que você conecta lá Para jogar com 4 players No PSG2 Eu não estou lembrando de cabeça Que é algum jogo Que joga com 4 Mas claro Que vai ter os jogos É Se você tem mais alguma coisa É No PSG2 Acho que já Foi tudo Não tem mais Ah Ali em cima Eu vou mostrar por último Ao que chegar no PSG4 Mostra o de cima Vamos lá Vamos para o PSG3 O PSG3 O PSG3 O PSG3 O DSG3 O DSG3 Ele tem o cabinho aqui para carregar Ele é o mais leve de todos os controles da Sony De todos os DSG3 Ele tem sensor de movimento Tem esse botãozinho aqui do PSG3 no meio Então ele vai tocar de tecnologia Start e Select Igual os outros Aí pode ver que ele é um, dois, três, quatro O PSG4 Se você colocar o multitap ali E o adaptador para 4 controles Aí vai mostrar ali qual player você é Player um, dois, três ou quatro Tem ali o Ledzinho ali Para você saber qual player você é Coisa que o controle do PSG1 não tinha E nem do 2, nem do PS1 nem do PS2. Aquele multistap do PS2 serve também no 3, aqui está o DVD do PS3, não muda muita coisa né, esse é o primeiro PS3, o FAT, olha o CD sai, o DVD sai, 2 entradas para USB ali, vamos ver atrás dele, entrada HD, cabo de força, entrada para rede, câmera, esse é o PS3 Slim, olha a tampa dele aqui. Temos entrada para tipos de cartões, basicamente ninguém usa esse aqui, geralmente são com micro cartões, para você imaginar alguma coisa lá, aqui ele tem, a vantagem desse Slim, é que ele tem 4 entradas USB, é interessante, atrás dele as mesmas entradas, rede, som digital, botão liga desliga, cabo de rede, esse é o Slim, nunca tive nenhum Slim e nem o FAT, o único PS3 que eu tenho e já tive também, é o Super Slim, ele é ainda menor que o Slim. O legal dele é que você abre a tampa dele assim, com a mão, você puxa, coloca o DVD aqui e fecha, não é aquele que você coloca a lista dele e suga para dentro né, ele puxa, sozinho, tem duas entradas USB, eu já tive, eu estou falando assim, que eu já tive e tenho, porque eu já tive ele, foi roubado, aí eu comprei outro mesmo, o Super Slim, as mesmas entradas, não tem aquele botão de liga desliga, não sei por que a Sony tirou isso, não dá para entender, deveria ter né, assim, o Slim parece que tem mais vontade, por causa das 4 entradas USB e do botão de liga desliga, só é mais prático né, mas eu prefiro o Super Slim por causa do tamanho, e eu acho ele bem bonito também né, dessa tampa aqui que você puxa com a mão, vamos ver os portátiles, olha o PSP, ó, ligou ele, ó, o menuzinho, PSP eu não tenho tá, é, eu pretendo ter algum dia o PSP, para completar todos os consoles da Sony, esse MD aqui, é uma Universal Media Disk, ele serve para você armazenar jogos, filmes, fotos né, como se fosse um memory card, um HD externo, para PSP ó, aí você conecta no PSP, é, é uma expansão né, de memória, galera, esse aqui é o GPS, do, o PSP, quase ninguém ouça aqui, velho, não tem, claro, nunca tive GPS para PSP, a câmera do PSP, o conector ali, ó, é interessante para fazer videochamada, a câmera para PSP, velho, claro que eu não tenho também, parece que é o microfone para PSP, tem microfone até PSP, velho, esse daqui é um, é um cartãozinho do PS Vita, mas vou falar do PS Vita, vamos ligar ele, o PS Vita, é, já é um outro console da Sony, só que portátil, igual o PSP mesmo, só que ele tem jogos, os jogos deles são outros jogos, como o caso do PSP também, mas só que, aqui, aqui tem, jogos que tem no PS Vita, não tem no PSP, realmente é, é basicamente, ó, praticamente é a mesma coisa, né, esse daqui é legal que ele fecha, né, ele abre aqui, ó, tem os botõezinhos, Start Select, né, o Deped, Triangle X com bolinha quadrado, aqui já não, ó, aqui já é direto na tela, ó, tem o analógico ali, oi, PS Vita, mais um console portátil, ó, tem até a hora ali, ó, nossa, que legal, esse aqui é um cartãozinho do PS Vita, pra você guardar, os, os dados, né, de armazenamento, tipo um, micro SD, né, cartãozinho, ó, esse aqui é o controle Move, pra Playstation 3, ó, e, o controle de navegação do Move, a câmera, pro Playstation 3, Webcana, não tenho, não tenho, na verdade eu tenho esse aqui, eu tenho um desse daqui, não tem esse navegador, não tem a câmera do PSO 3, não tem PSP, nem PS Vita, nem esses acessórios aqui, PSP é controle, controle não é, câmera, microfone e GPS, não tem também esse aqui, né, o AMD, e, também não tem a câmera, só tem o controle, aquele Move, e o próprio, Super Slim, agora vamos pra a hora do PS4, galera, esse é o PS4 Fat, esse que tá, subir aqui, ó, PS4 Fat, as mesmas entradas do PS3, não precisa falar muita coisa, PS4 Fat, eu nunca tive PS4 Fat, é, ó, controle PS4, DualShock 4, ó lá, sensor, que legal, você acende a luzinha dele, controle DualShock 4, eu tenho entrada pra fone, cabo de, carregamento, aquele sensorzinho dele, USB ali, galera, esse daqui, peraí pra eu falar desse aqui, ó, esse aqui é o, PS4 Slim, tá de cabo de rede, alguma coisa, eu já tive dele, não tenho mais, né, que foi roubado também, entradinha USB, é, duas, um de cada lado ali, e o PS4 Pro, esse sim eu tenho, nesse momento, ele é maior, né, pode ver que ele é maior, mas é pesadão, é o Pro, pra ele rodar, 4K, o, ó, esse daqui é a câmera, essa câmera aqui tá diferente, que a câmera que eu tenho, o PS4, ela é menor do que esse aqui, mas é uma câmera aí, é o primeiro modelo que saiu, de webcam PS4, eu não tenho essa, mas eu tenho uma outra webcam, sem ela você não consegue usar o VR, agora vamos falar dos VR, então resumindo, eu não, eu só tenho o PS4 Pro, já tive o Slim, e nunca tive o Fat, claro, o controle eu tenho ele, né, de outras cores, aqui está o óculos de realidade virtual, esse, sim, eu tenho, vocês sabem, o óculos magnífico, você quer, tipo uma, uma rodelinha, pra você apertar, tem o botãozinho dele ali, você, colocar certinho aí, na sua cabeça, a maior revolução da história dos games, é a realidade virtual, eu me apaixonei muito, adoro a realidade virtual, é, esse aparelhinho aqui, ele é um receptor, ele é na verdade um processador, pra passar a imagem, do jogo, que sai do PS4 pro óculos, isso daqui vai, sai do PS4, que passa por esse processador, pra transformar, né, em, imagem, realidade virtual, então, que você conecta ele aqui, ele tem umas entradas aqui, ó, esses dois fios aqui, vai no, no óculos, ó lá, tem duas entradas aqui, que vai, que é conectada, no, próprio óculos, só que, não, não tá com fio aqui, né, é, acho que essa área aqui, já, acabou, né, PS1, tem mais uma coisa, não esquecer, agora, agora eu vou lá, pra cima, vou começar daqui, pra cá, ah, os move, galera, porque, como que não tem, não tá aqui os move do PS4, porque o do 3, ele já serve pro 4, esse daqui, ó, só que tem que ser 2 dele, né, não um só, esse daqui serve, tem dois modelos de move, do PS3 e do 4, a única coisa que vai mudar, é a entradinha aqui, ó, esse cabo de carregamento, que a entrada do PS4, ele é menor, é outro tipo de entrada, mas, basicamente, é a mesma coisa, esses são os move, pra você jogar, os jogos de realidade virtual, alguns jogos, vai ser necessário ter os move, os move, na verdade, eles deixam, mais imersivo, do que já são, né, eu expliquei sobre isso, em alguns vídeos, e aqui em cima, eu vou subir, mostrar os produtos, que estão ali em cima, pendurados, não sei por que, tá aqui, ó, mas, esse aqui é um, é uma pistola, ele não é um, nem um software, nem um hardware, ele é um produto físico, que você vai pegar o move, e encaixar aqui, só pra ter uma imersão, um pouco maior, é, pra você sentir, que realmente, que tá com a pistola na mão, mas, mesmo que você não use, é, essa pistolinha, dentro do jogo, você vai ver uma pistola, né, então, você tá bem, mas, imersivo sim, só que, isso daqui, vai deixar fisicamente, como se fosse uma pistola, a mesma coisa, a metralhadora ali, eu consigo subir lá, né, consegui, ó, a mesma coisa, aqui tá o move, o move ali, ó, tem dois move conectada, então, você vai ter uma metralhadora, e, ali está o M-Control, esse sim, é um hardware, ele não tem nada a ver com move, ele é um, uma pistola, ó, ó, deixa eu ver aqui, então, não tem aqueles, esses acessórios ali, ó, de pistola e metralhadora, porém, o M-Control, eu tenho, esse eu tenho, alguns jogos específicos, você só consegue jogar, se você tiver o M-Control, como por exemplo, o Fairpoint, se você não tiver, o M-Control, você não consegue jogar, o jogo, eu fiz um box no canal também, opa, ó, tem todos os botões, ó, o gatilho, o analógico, o D-pad, e mais outros botões ali em cima, deixa mais realista, eu gostei desse aqui, então, se você tem o M-Control, não precisa muito ter aquela metralhadora ali, esse aqui é muito legal, velho, pra jogar um, um, Firewall, por exemplo, se ele ficar, muito, muito foda, agora, o P-X-S-O-5, e aqui o Controle DualShock 5, né, Controle DualSense, melhor dizendo, né, pra ser mais específico, o DualSense, ele tem um sensor, um sensores aqui, de vibração, né, muito realista, só você jogando, pra você entender, tem entrada no microfone, né, e tem, e tem o microfone, né, embutido nele, tem o fone, tem o D-pad, o touch, igual tem o, Controle PS4, esqueci de falar do touch, né, esse é o touch do meio, aqui ó, esse aqui é o touch, Controle branco, do P-X-S-O-5, a câmera, do P-X-S-O-5, eu não tenho, o P-X-S-O-5 eu tenho, claro, obviamente, terei o controle, esse é o P-X-S-O-5, o FAT, esse é o, a versão, de mídia física, o FAT, tem as entradinhas dele, duas entradas, carregamento de USB, esse aqui é o, o headset do P-X-S-O-5, eu não tenho ele, as entradas, as mesmas, tem duas entradas USB na frente, atrás, quer dizer, duas entradas atrás, e uma na frente, ali ó, são três entradas USB, ó, tipo assim, estou dizendo, acabou, mas não acabou, por quê? Porque, nesse caso aqui, esse jogo foi lançado em 2020, e nessa época, não tinha lançado ainda, o VR2 do P-X-S-O-5, por isso que ele não está aqui, o VR foi lançado, em 2022, né, foi lançado o VR2 do P-X-S-O-5, por isso que não vai ter como eu mostrar aqui, ele não está aqui, o Mega Sony poderia fazer uma atualização, para ter o VR2 aqui, mas infelizmente não tem, então vocês estão vendo, galera, tem muitos acessórios aqui, que eu nunca vi, não conheci, e muitas pessoas não tem, como por exemplo, o mouse, né, aquele, Pog Station do P-X-O-1, para se transformar o P-X-O-1 em portátil, legal, vai ter escadinha aqui, tem até a telinha lá, ai é, então é só isso, galera, só isso, já mostrei tudo, em termos de console, só falta para eu completar, a coleção da Sony, só o PSP e PS Vita, o resto eu tenho tudo, ah, o PSP, eu esqueci de mostrar, ah, é que tem o, esse daqui é o PSP Go, esqueci de mostrar ele, a diferença, que ele, tem acho que até, ele tem Bluetooth, Bluetooth, Wi-Fi, ele tem armazenamento interno, não precisa desse daqui, no caso, essa é a vantagem, e também é menor, né, do que o PSP, é como se fosse um PSP Slim, esse aqui, mas ele é chamado de PSP Go, e também é a diferença, além do tamanho, e você fecha aqui, ele fecha, e abre, porque só meu, até se pegar, mostrei todos os acessórios da Sony, claro que tem alguns acessórios, que não está aqui, porque não é exclusivo da Sony, a Sony faz uma parceria, com uma outra empresa, e lança, um acessório, como por exemplo, com o Toler Arcade, para PSP Show 2, esse daí já não está aqui, porque, ela fez uma parceria, com uma outra empresa, só os exclusivos dela aqui, então, isso aqui eu espero, que tenham gostado, não se esqueça, de se inscrever no canal, deixe nos comentários, dizem que vocês tem aí, algum desses acessórios raros, que vocês tem, e compartilhe o vídeo, e se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, para ficar sempre atualizando, as notificações, então galera, até o próximo vídeo, como sempre digo, fui!